Lá vai ela. Pena que ela tá com o celular desligado. Ela deu um pulo nas costas. Ela só olhou pra trás e já correu. Ô lobinha louca, vem cá. E aí, xixi. Como faz xixi? Torneirinha aberta. Não quero nem saber de você. Se vira com ele. Vixe. Ele levanta, ela corre. Né, Kiki? Nossa, até isso. Isso, mija na escada. De novo. Vem cá, filha. Nossa. Ela tá derrubando tudo embaixo da cadeira. Aqui, eu não quero nem ver. O pirralha. O pirralha. A avó não quer nem saber de você. Minha escrivaninha, que tinha que subir pro quarto, acabou ficando por aqui mesmo. O bô dorme atrás dela. Ai, ela tem medo dele ainda. Vai, vai. Vixe. Vai brincar, bô. Vai brincar. Vai brincar, filho. Você vai brincar, é? Você vai brincar? Você deve estar querendo arrancar um braço meu, né? Vai, quem tá aqui. Toquinho de sermão? Tá toquinho de sermão? Isso, vai. Mora o toquinho dele pra você ver o que te sobra. A boca cheia de dente dele. Né, bô? Fala, bô. Ó, bolinha. Pega a bolinha, pega a bolinha. Cadê a bolinha, bô? Cadê a bola, bô? Ah, pega a bô. Você vai provocar, né? Ih, vai dar merda. Ele vai esconder a bolinha dele na cama por causa dela. Olha isso. Ela tá querendo esconder atrás da cama e ela tá ali querendo um minuto pra poder roubar. Só as bundas agora. Doida de tudo. Não tem nem três meses. Olha isso. Né, Kiki? Sermão, é? Alguém me explica as regras da brincadeira aí que nem eu tô sabendo? Eu falo, vamos encher o saco do irmão mais velho. Até ele me dar um pega e me botar no meu lugar. Bo? Cadê você? Ai, minha rinite. Eu espirro, ela corre. Não é, bô? É? Vai lá. Vai, criança. Vai lá. Tá te chamando. Tá te chamando pra brincar, mas ele é bruto e ela sabe muito bem que o tranco machuca. Tamanho dessas orelhas. Nasce nas costas era um anjo. Saia voando. Olha. Tamanho da parabólica. Né, bô? Cadê meu boi? Vixe, vixe. Ela é doida. Você quer que eu faça o quê? Vai tomar sua aguinha, vai. Ela é doida, xarope. Vou fazer o quê? Vixe, vixe. Acho que minha escrivaninha não vai subir pro quarto. Vou acabar largando ela aqui. O carro fica na porta mesmo, então. Vixe. Que dessa que você tá fazendo na cama dele, hein? Kiki? Vem cá, menina. Eu sou doida. O que você tá fazendo? Ai, que isso? Deixa a vó, deixa a vó. Deixa a vózinha aqui, né, vó? Deixa a vózinha aqui, é. Baldinho comunitário. E lá vai ela. Ela quer porque quer a bola que ele escondeu lá dentro. Kiraz, dá pra sair daí? Kiki? Ô, tsunami, vem aqui. Ô, terremoto com quatro patas, volta aqui. Catástrofe de orelhas. Olha só o tamanho dessas orelhas, gente. Né, filho? Pô? Que ela é boa. Ah, garoto, que menino da mamãe. E lá vem. Não, não vai morder, não. Não, morda. Pode morder isso. Beijinho. Ai, ai, não morde. De xarope. Pá de maldegras. Ô, menininha. Ó, pega o pachibol, pega o pachibol. Vai pegar o pachibol. Tá cansando, isso é bom. Porque aí de noite, dorme, apaga. E não destrói a minha cozinha. E não destrói a minha cozinha. Deixa. É isso. Ah, vai pra água de novo. Eita. Não. Ah, ela quer a bolinha. Ô, coisa insistente. Que iraça. Vem aqui. Vem nada. Ele só de olho. Que foi que eu arranjei pra você, grandão? Hein, Bo? Boi. Cadê meu boi? Cadê o boi de mamãe? Cadê? Péssimo humor. Falei que ela ia achar a bola. Ai, jogando nele. Isso. Morde o rabo dele pra você ver. Morde o toquinho dele pra você ver o que te sobra. Morde o toquinho dele pra você ver o que te sobra. Não vou fazer nada não. Se vira. Você e seu irmão. É, a bolinha. Tinha na bunda, seu irmão? É, cagou. O outro lá vai. Cansou? Hein, pequena? Cansou? Cansou?